Você já ouviu falar sobre sprays? Ou ramo de linhaça, ramo de aveia? É sobre isso que eu vou falar hoje. A primeira vez que eu ouvi falar sobre sprays foi em conteúdos alemães e americanos sobre enriquecimento ambiental para hamsters. E acho importante dizer, antes aqui, já agora no começo do vídeo, que isso tudo que eu for falar também vale para esquilos da Mongólia. Então essas informações vão ser igualmente válidas para o seu gerbil. E enfim, são basicamente ramos desidratados de algumas plantas. E é uma ótima forma de enriquecimento ambiental, porque o seu roedor precisa retirar o grão diretamente da planta. Então ele vai descascar, tirar da plantinha, exatamente da mesma forma que ele faria na natureza. Então é uma ótima forma de resgatar o instinto do seu roedor e trazer esse comportamento natural para ele. Existe uma grande variedade desse tipo de coisa que você pode oferecer para o seu hamster ou para o seu gerbil. Tem ramo de linhaça, ramo de aveia, de trigo, sorbo. De sorbo, inclusive, tem variações de cor. Tem também ramo de lavanda, paíncio em cacho e vários outros que você pode acabar encontrando por aí. Quanto mais você pesquisar, mais opções você vai achar. Sprays não são exatamente as coisas mais fáceis de encontrar por aí. Você consegue achar principalmente em lojas voltadas para pequenos corredores na Shopee. Mas em outros sites, em outras lojas online, você também pode acabar achando. A lojinha do Sushi me enviou dois desses kits quando eu estava montando o terrário da Ruby. Tem dois raminhos de trigo, um ramo de linhaça e um ramo de sorbo. Então você consegue encontrar nessas lojinhas. Sorbo, lavanda, trigo, você também consegue encontrar no shopping do roedor. Eu vou deixar os links aí na descrição para vocês poderem entrar. Ramo de trigo você encontra até aqui com bastante facilidade porque ele é muito utilizado para decoração. Mas justamente por isso, muitas vezes ele é vendido alvejado ou sintético. Então se você for comprar ramo de trigo, tenha certeza de que é um produto 100% natural. Porque obviamente oferecer coisas que não serão naturais, coisas sintéticas para o seu hamster, não vai fazer bem. País em cacho por bastante tempo foi algo comum que você conseguia encontrar com facilidade. Mercado livre, vários sites. Mas de uma hora para outra passou a ser um produto difícil de importar. Então muitos fornecedores pararam de trazer aqui para o Brasil. Esses aqui foram de uma vez que eu comprei antes deles pararem de serem importados. Então meio que tem um estoque de pães em cacho. Mas pode ser que mais para frente possa voltar a ser algo comum de encontrar. Você também pode plantar os sprays. Eu já fiz isso com aveia. O que eu fiz foi pegar um vasinho. Aí eu coloquei pó de coco. Eu prefiro colocar pó de coco porque é mais fácil do que achar terra 100% vegetal, sem adubos, sem aditivos químicos. Então pó de coco já é logo de cara mais seguro. Então eu coloco lá uma quantidade de pó de coco, coloco grão. Como eu falei, eu fiz isso com aveia, mas você também pode fazer com linhaça, trigo, enfim. Aí eu coloco lá os grãos, depois outra camada de pó de coco. E aí eu vou regando um pouquinho todos os dias. E precisa ter paciência porque até ficar de um tamanho legal para colocar no alojamento demora bastante. Esse ramo de aveia que eu plantei demorou mais ou menos uns 3 meses até ficar legal para colocar no alojamento. Mas é isso aí, plantar também é uma opção. Tem hamsters e gerbis que vão adorar esse tipo de coisa. Inclusive se você colocar muitos ramos no alojamento, em seu hamster ou seu gerbio, comer muito rápido, sabe? Consumir em grande quantidade. É bom você colocar uma quantidade menor, aos poucos, porque qualquer coisa em excesso não vai fazer bem. Então o legal é você colocar, ver como o seu roedor se comporta, como que ele consome. E aí você vê qual que vai ser a melhor quantidade de raminhos para colocar no alojamento. E em contrapartida tem roedores que também podem nem ligar. Além do enriquecimento ambiental que os sprays proporcionam, eles dão um aspecto super natural para o alojamento. Que eu particularmente acho muito lindo. E eu vou encerrar o vídeo aqui na companhia do Odin. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um vídeo útil. Se você gostou, não esquece de deixar um like, porque isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos. E segue a gente nas outras redes sociais para ficar por dentro de mais dicas. Os links estão sempre aí na descrição. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.